Bom, então, pessoal, meu nome é Cauê, eu sou aluno de sexto turno da Faculdade de Medicina aqui da USP. Em 2018, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na Harvard Medical School, na área de medicina cardiovascular, e eu acabei fazendo parte de um grupo lá nos Estados Unidos chamado MIT Hacking Medicine, que é uma iniciativa voltada para empreendedorismo e inovação na área da saúde. Inspirado no modelo que eles construíram nos Estados Unidos, eu decidi criar minha própria iniciativa aqui no Brasil, com a ajuda de outras pessoas que também acreditavam nessa ideia, e assim a gente fundou o HackMed. E por conta desse trabalho que a gente vem fazendo com novas tecnologias e também empreendedorismo e inovação em saúde, foi que o Mark me convidou para falar aqui com vocês hoje sobre saúde digital. Calma que eu não estou com a passar aqui. Bom, saúde digital é um termo muito amplo, né? Que inclui diversas ferramentas, tanto da parte de web, sites, softwares e até alguns dispositivos offline, né? Que lidam com a questão de como o paciente pode trabalhar a própria questão da doença, não diretamente no consultório com o médico. E muitos termos têm sido utilizados, né? E que englobam o conceito de saúde digital. Então, inteligência artificial, big data, automação, aplicativos, wearables, tudo isso faz parte do conceito de saúde digital. E tem se tornado cada vez mais importante, né? Tanto que algumas organizações, como a própria OMS, têm defendido algumas iniciativas focadas em saúde digital. A ideia, claro, é um pouco utópica ainda, mas de que a gente possa um dia chegar no ponto de ter um monitoramento da população a ponto de, em qualquer lugar do mundo, você poder conseguir fazer um tracking, né? Das suas passagens pelos serviços de saúde e conseguir ter uma comunicação efetiva entre diferentes serviços de saúde. Apesar de ser utópico, diversos países têm feito iniciativas na mesma vertente, né? O próprio SUS já tem algumas iniciativas voltadas para estabelecer e fomentar essa troca de informação entre diferentes institutos, em diferentes instituições de saúde. Eu queria só, então, voltar para o tema de doenças crônicas, né? Uma questão que é muito importante hoje em dia, que é bastante discutida, é a questão da má aderência, né? Como a Cátia tinha falado na apresentação dela, eu acho que a hipertensão arterial, todo mundo sabe do quão impactante é. Mas um dado que eu acho importante a gente ressaltar aqui é que, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão, estima-se que apenas 23% dos hipertensos controlam corretamente a doença. Os outros 77% ou não fazem controle ou abandonam o tratamento. Bom, e quanto isso custa, né, para os nossos serviços de saúde? Eu peguei um dado aqui do Ministério da Saúde de 2008 a 2012, provavelmente tem dados mais atualizados que eu acabei não conseguindo encontrar. Mas estima-se que 106 milhões de reais foram gastos por conta de atendimentos de urgência a pacientes com hipertensão arterial no Brasil. E como que é possível, né, uma doença que é tão fácil, pode ser tão facilmente diagnosticada e que existem diversas formas de tratamento, afetar tanta gente e causar tanto impacto negativo na sociedade, né? Como a gente não conseguiu enfrentar isso? E aqui vai um pouquinho, eu acho que se não engano foi o Ronaldo que falou da questão da diabetes, né? Mas como que a saúde digital, ela pode trabalhar reduzindo, ajudando a reduzir esses custos, né? Eu coloquei aqui então uma frase do Drauzio Varela, que diz sobre a experiência com uso de telefones, SMS, e-mail, WhatsApp, aumentando a aderência ao tratamento desses pacientes. E um exemplo que foi uma startup que foi fundada aqui no Brasil, alguns anos atrás, que é a Cucu Health, que conseguiu como iniciativa, em parceria com o Hospital do Coração, o H-Core, aumentar a adesão ao tratamento de pacientes cardiopatas de 40% para 79%, com o aplicativo que empoderava, a ideia de empoderamento do paciente, né? De melhorar a experiência do usuário, a experiência do paciente com a sua própria doença. E tem sido bastante efetivo esse tipo de iniciativa. Estimando mais ou menos, né, algo parecido com o que eles fizeram no H-Core, visando o Brasil, eu tentei fazer um cálculo de mais ou menos quanto representaria se a gente conseguisse implementar alguma coisa, como a Cucu Health fez, no tratamento da RAS, né? Então, se a gente imaginasse que aumentaria 100% a adesão desses pacientes em alguns anos, isso representaria aproximadamente 30 milhões de economia para o serviço de saúde de pacientes que hoje estão precisando ser internados por má aderência ao tratamento e que não precisariam no futuro. Assim como esses, né, existem outros diversos casos de startups e até iniciativas governamentais que têm focado em melhorar a aderência ao tratamento a partir dessa experiência do paciente usando saúde digital. Eu coloquei aqui o PIEC, que foi uma empresa que eu conheci nos Estados Unidos, que foi fundada no MIT Hacking Medicine e que justamente trabalha com essa ideia de melhorar a experiência do paciente. Hoje eles foram comprados pela Amazon por quase um bilhão de dólares e têm feito um trabalho bem legal nos Estados Unidos. Eu queria convidar então vocês para discutir mais sobre isso, existem outros cases parecidos e eu acho que engloba, na verdade, todas as outras temáticas. Então, é isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado pela oportunidade aí, Ricardo.